A contradição do presidente Alessandro Barcelos em entrevista coletiva, o depósito feito às pressas pela direção ao grupo de jogadores e o confronto cara a cara de Tyson com jornalistas aqui no CT. Tudo sobre a crise que explodiu nessa quarta-feira no vestiário do Internacional, agora aqui no A Dupla. Tudo bem gente, obrigado pela participação aqui, não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações, bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo agora com tudo já previamente resolvido, a gente vai trazer um resumo de tudo que aconteceu nessa quarta-feira aqui no CT Parque Gigante. Um dia marcado pela crise, por discussão no vestiário, por posicionamento dos jogadores e pela greve que foi feita nesta manhã, onde os jogadores se recusaram a ir a campo aqui no CT Parque Gigante para o treinamento que estava agendado para essa quarta-feira. A gente já falou no vídeo, no fim da manhã, sobre os detalhes da greve, da movimentação do Tyson, que teve alguns jogadores indecisos no meio do processo, mas que acabaram aderindo à manifestação, à movimentação das principais lideranças do elenco e o treino que foi cancelado, que foi adiado e que estava sendo marcado para amanhã. Já no início da tarde, os jogadores voltaram para o CT Parque Gigante e houve uma reunião do grupo de jogadores com a direção e nessa reunião alguns assuntos foram tratados, entre eles o depósito, o pagamento. A direção do Internacional chegou a um acordo com o grupo para que as atividades voltassem e então o treino aconteceu. Por volta de três horas da tarde, três e meia da tarde, os jogadores já estavam no gramado do CT Parque Gigante, realizaram um treino com os portões fechados e aí terminaram o seu dia de trabalho aqui no CT. Mas existem muitos bastidores que foram descobertos por trás dessa movimentação que eu vou trazer aqui para vocês e muitos bastidores do que aconteceu, por exemplo, até de maneira pública, como por exemplo o Tyson encarando alguns jornalistas, confrontando alguns jornalistas, como por exemplo a entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, que foi a única pessoa do Internacional que se manifestou ao longo do dia de hoje. Eu começo falando sobre os detalhes do pagamento. Eram três parcelas que estavam atrasadas dos direitos de imagem do grupo de jogadores, março, abril e maio, podendo virar junho. Já na reunião pela manhã, uma das parcelas foi paga. O valor total dessas parcelas fica em torno de 10 milhões de reais, um pouco acima disso. Uma parcela dá em torno de 3 milhões e 500 mil reais. E essa primeira parcela foi paga. À tarde, uma segunda parcela foi paga. O presidente Alessandro Barcelos confirmou no contato que teve aqui com os jornalistas na sala de imprensa que resta apenas uma dessas parcelas a serem pagas. Então, houve um acordo financeiro entre as partes. O Inter já quitou quase todo o débito que tinha com o grupo de jogadores, faltando aí algo em torno de 3 milhões e 500 mil reais. É importante dizer que não são todos os jogadores do grupo que tinham atrasos. Mais da metade do grupo, por exemplo, não recebe direito de imagem, que pela lei pode representar até 40% dos vencimentos mensais do jogador. Na maioria dos casos, entre 30% e 35%. Apenas uma parte do grupo recebe. O presidente falou em metade. Apenas metade do grupo recebe o valor de direito de imagem. Então, para a metade do grupo, os salários não estavam atrasados. Além disso, existem aqueles jogadores que recebem direito de imagem, mas chegaram agora. De Pena, Wanderson, Vitão, Alopatric. Esses jogadores também não têm nenhum atraso em seus vencimentos porque eles acabaram de chegar. E esses atrasos, eles vêm de 3 meses. Então, não foi todo o grupo prejudicado por esse atraso. Mas a movimentação, ela partiu das lideranças do grupo de jogadores e culminou nesse boicote, nessa greve do treinamento que não aconteceu pela manhã. Eu vou relatar para vocês aqui a entrevista coletiva do presidente Alessandro Barcelos, que em certo ponto ele explicou a situação, falou desse detalhe de metade do grupo tem direito de imagem e ele deu a sua versão a respeito do fato. Mas ele caiu em uma contradição significativa, que foi o seguinte. Ele abre a entrevista coletiva afirmando aquilo que a gente já tinha falado de manhã, que ele foi pego de surpresa com a situação. Ele não estava aqui no CT Parque Gigante. Ele foi avisado por volta de 10 horas da manhã, segundo ele, que havia uma movimentação, uma manifestação dos jogadores de insatisfação pelo atraso no pagamento desses direitos de imagem. Ele veio então para o CT. E aí conversou com o grupo de jogadores. A gente sabe e relatou aqui que essa conversa não foi tranquila. Ela foi uma conversa tensa. Houve discussão do presidente Alessandro Barcelos com algumas lideranças do elenco. E então os jogadores foram embora. Na sequência, o presidente Alessandro Barcelos diz que a decisão do treino ir para a tarde foi em comum acordo e sugerida pela direção. O que não é exatamente uma verdade. Entrou em contradição aí o presidente Alessandro Barcelos. Por quê? Se ele foi surpreendido com a manifestação dos jogadores às 10 horas da manhã de um treino que estava marcado para acontecer, às 9h45 já estava ali sendo dito que não haveria treino, que os jogadores não iriam treinar. E ele mesmo confirmou isso, sendo que no bastidor a gente sabe que a posição dos jogadores era exatamente esta, que não iria treinar enquanto não houvesse um acordo em relação a esse valor devido. Então já existia a inviabilidade do treino. Não foi a direção exatamente que sugeriu. Mas ele deu essa versão, obviamente, para tentar apaziguar um pouco os ânimos. Mas ainda assim, de alguma maneira, ele não tirou dos jogadores algumas responsabilidades. Em determinado momento da entrevista ele disse, Nós erramos ao não comunicar antecipadamente ao grupo de jogadores que o dinheiro do direito de imagem, que depende de uma série de receitas, ele poderia ter caído ontem, cair hoje ou cair amanhã. Nós falhamos em não comunicar isso. Mas também, se os jogadores tivessem nos procurado para conversar sobre o assunto antes de uma posição mais drástica, isso não teria acontecido. Quando ele se refere a isso, é toda essa polêmica envolvendo o não treino, a não realização do treino hoje pela manhã. Então ele coloca alguma parte das responsabilidades também em cima do grupo de jogadores. Vou citar o outro episódio da tarde aqui no CT, que foi o confronto do Tyson com os jornalistas aqui na sala de imprensa. Para vocês entenderem, aqui na sala de imprensa, que é onde eu estou agora, é onde a gente fica normalmente. Mas, era por volta de 1h40 da tarde, os jogadores estavam chegando para essa reunião. Então a notícia estava do lado de fora. Muitos jornalistas estavam do lado de fora, eu estava do lado de fora também, acompanhando a chegada dos carros dos jogadores aqui para o CT para essa reunião. Três colegas da imprensa estavam aqui na sala de imprensa. Bruno Ravazzoli, do Globo Esporte.com, Gustavo Berton, dos canais ESPN, e Alexandre Ernst, do Vozes do Gigante. Quando, numa porta que acessa, que dá o acesso do vestiário à sala de imprensa, surge o Tyson. Estavam apenas esses três jornalistas aqui dentro da sala. E o Tyson faz a seguinte pergunta. Eu estou procurando quem foi que disse que eu liderei rebelião aqui. Os jornalistas, eles ponderaram no seguinte tom. Tá, me diz quem tu está procurando. E o Tyson diz. Quem foi que disse que eu liderei rebelião aqui? Assim é foda. E aí, os jornalistas aqui foram falar do Tyson. Tá, então dá a tua versão sobre o fato. Nos dá uma luz, dá uma declaração. E o Tyson virou as costas e foi embora. Mas ele apareceu aqui na sala de imprensa para tentar, de alguma maneira, confrontar alguém. Eu dei a informação. Estou dando aqui. O Tyson liderou, em determinado momento, essa movimentação. E repito, todos os microfones da Pant, da dupla, qualquer espaço, estão abertos para o Tyson dar uma versão diferente. Mas é uma versão de relatos que eu recebi de mais de uma pessoa. João Batista Filho recebeu. Pedro Oliveira recebeu. Mais de uma pessoa confirma essa versão. Pessoas de dentro do vestiário do Internacional. Por isso, eu trago essa informação aqui. Se o Tyson quiser contestar, quiser negar essa informação, que dê alguma declaração em relação a isso. Não acho que vá dar. Porque não foi verdade. Ele participou desse movimento. Mas ele tentou, de alguma maneira, confrontar os jornalistas por aqui. O treino aconteceu no CT Parque Gigante. Devem acontecer treinos fechados até, não se sabe aonde, pelo ambiente aqui. E agora, a gente aguarda, principalmente, para saber como vai ser o ambiente em Atibaia. Onde o Inter encara no domingo. Aliás, o Inter encara não em Bragança Paulista, mas se concentra antes em Atibaia. Porque no domingo, o Inter enfrenta o Bragantino pelo Campeonato Brasileiro. Resumo de tudo o que aconteceu aqui. Uma grande crise que eclodiu, implodiu o vestiário do CT Parque Gigante. Deixa teu like, te inscreve e ativa as notificações. Beijo!